Cristiane, Torloni e Álvaro, por 0,3, estão na semifinal. Thiago Abrabanel e Brenda, Odilon Wagner e Yasmin, a gente encontra vocês de novo na repescagem. Meu muito obrigado a Simone, Moacir Franco, Angélica e ao júri que agora é fixo, Carlinhos de Jesus, Cláudia Mota. A todos vocês do nosso auditório virtual também, muito obrigado. Vem aí o fantástico, beijo paustão, beijo pra você. Vem aí o fantástico com o Tadeu Schmidt e a Poliana Brita, a gente se encontra de novo na semana que vem com a repescagem da Super Dança dos Famosos. Valeu pessoal, tamo vivo, vamos queimando. Uma cena assustadora. Um acidente gravíssimo. Não sobrou nada do carro espremido entre duas carretas. Como a motorista conseguiu escapar? Domingo 20 de junho. O Fantástico começa com a história da Marinéia. Um acidente grave, uma carreta, fez uma água, a senhora. Trânsito lento, fila de carretas. Isso é comum na BR-070 ou Rodovia dos Imigrantes, que é de pista simples, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Neste trecho.